Meus amiguinhos, estamos chegando aqui na nossa querida Colinas Meus queridinhos, estamos chegando aqui na nossa querida Colinas Cidade maravilhosa aqui do sertão maranhense Estamos descendo aqui o ladeirão para a gente passar aqui na ponte sobre o rio Itapecuru E no nosso canal já temos vídeo de colinas Se aqui no canal o meu maranhão ainda não estiver, quando postar esse vídeo aqui Breve vai estar, não se preocupe Lá no canal Partiu BR já tem vídeo de colinas vista de cima E também um que nós fizemos lá no Mirante Colinas fica... Olha o Itapecuru aí gente Estamos agora adentrando aqui a cidade de colinas Muito querida, temos muitos amigos colinenses Uma terra muito querida, uma cidade muito querida aqui do nosso estado do Maranhão Inclusive, estava até falando alguns detalhes de colina Mas eu vou... Eu parei para interromper A gasolina aqui está 4,85 O presidente Dutra Está absurdo 5,25 Eu estou vindo de presidente Dutra Eu acho que vou entrar por aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui Olha que coisa mais fofa, meu Deus Que coisa mais fofa do tio Será que estou na contramão? Tem alguns carros aqui Lembrando que hoje, no dia que estou gravando esse vídeo para vocês É o dia do comerciário Mas tem loja funcionando Normalmente, hoje é uma segunda-feira 20 e... 23 23 De outubro E aí Bem provável que esteja na contramão aqui Mas vamos lá Acho que o pessoal vai me perdoar É... O que é isso, meu filhinho? Minha filhinha, não faça isso com o papai Aqui, olha A Praça Matriz Que é o... Que delícia E aqui é a região central aqui de Colinas Olha o comércio está aberto aí Muita coisa funcionando A Tacadão Caruaru Estou quase encostando também para comprar alguma coisa Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui Aí o banco Labela Pizza É um... Uma pizzaria já até vim aqui E... Olha aqui Isso aqui é a Igreja Matriz Deixa eu encostar aqui um pouco para mostrar para vocês Aqui Nós temos no nosso Instagram Arroba Partiu BR Trip Também no meu Maranhão Top Nós temos Registros, né? Aéreos, noturnos e também É... De dia Hoje o tempo está estranho Nublado Está chato Dá aquele calorzão Eu vou descer aqui para mostrar para vocês a Beira Rio Aqui De Colinas Vou mostrar para vocês Já estive aqui Quando eu vim a primeira vez em Colinas Ainda não havia sido construído Mas quando eu vim a segunda vez Aí sim Já estava feito a Beira Rio Ficou muito bacana Um espaço público Para passar, minha linda Para passar Olha, simpática E... Arroba, Caldas e Churrascaria Olha, aqui começa Olha, rapaz Hum... Aqui é a Beira Rio Bem bonitinho aqui Tá? Bem legal E... Digamos que aqui seja a região mais bacana Mais bem trabalhada aqui da cidade Lá na frente tem uma outra ponte Tá? Acho que é uma ponte mais antiga E aqui é a Beira Rio Como vocês estão vendo É... Lá na frente tem alguns bares Eu vou até lá Para se juntar para vocês Vou mostrar aqui para vocês Olha, brasão Outra Churrascaria Interessante E aí continua a Beira Rio Tem um monumento ali Aqui Legal E tem alguns galpões Que provavelmente Imagino eu Seja para fazer Seresto Festas Bem aqui do lado esquerdo Está passando O Rio Itapecuru E nós vamos subir por aqui Tá? Portando aqui Por dentro De colinas Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir com vocês Até O... Virante Eu já fiz vídeo lá E... Lá para o canal Pacho BR Com o meu amorzinho Com o meu bem José Almeida Aqui ó Rios do comércio Vocês ficarem cientes Como é colinas Colinas o nome já diz Né? Colinas É no alto Nas alturas Não poderia ser diferente É... Então Por aqui a gente está indo Para o virante Deixa eu subir aqui Para mostrar para vocês Uma bacana vista Nós temos Imagens vistas de cima Eu não estou na Pacho BR Colinas Vista de cima Em 4K Se você ainda não conhece Colinas Sobrevoamos Fizemos Fizemos aí um vídeo maravilhoso Chegamos aqui Ao Mirante Aqui na cidade De Colinas Então aqui é uma das regiões Mais altas Da cidade Olha como você está vendo aí Toda a cidade Né? E Acho que não dá para... Acho não Não dá para subir de moto Para lá A gente agora Vai descer por aqui Mas deixa eu só dar um rolê Aqui para vocês Olhar um pouquinho E assistam lá no canal Porque eu fiz um vídeo aqui Do Mirante De Colinas Olha como é bonito, hein? Show de bola, cara Aí Show de bola? Vamos descer agora aqui Eu vou na casa de um amigo Aqui Quando a gente encerra o vídeo Eu não rolei aqui pelas Ruas de Colinas Das cidades mais bacanas Aqui do Maranhão Grande beijo para você Que é colinense Descendo aqui Tem umas ruas Eu subi de carro Aqui, cara Eu fiquei com medo Mas Deu certo Agora eu vou descer aqui É muito fofo, né? Se fosse feito assim Um projeto Que visasse o turismo Aqui na cidade Eu acho que seria bem legal Iluminando esse Algumas coisas E organizando outras Acho que ficaria bem legal Aqui A nossa cidade de Colinas Deixa eu ver se eu consegui Encontrar aqui Onde é Mais ou menos A casa Desses meus amigos Eu não lembro Se eu ia para ali Descendo aqui Inclusive no nosso vídeo Colinas Vista de cima Em 4K Lá no Pacho BR Tem aquela parte ali Que a gente mostra Lá na frente Tem uma capelinha Lá no morro Deixa eu descer Porque não é para cá Eu estou mais perigo Porque se é grande Tiroteio Não é para cá também, não Eu já já me encontrar Já já Enquanto isso Você vai curtir Olha aqui a cidade Enquanto eu estou perdido Ah, já achei Já achei Lá na frente A gente Eu consigo encontrar aqui Onde fica aqui A casa do pessoal Pronto Só voltar aqui Para a Avenida O que encontra Então meus amigos Gostou do passeio aqui Meio perdido também Mas Bem legal Aqui de Colinas Nossa querida Cidade de Colinas Interior do sertão Maranhense Lindo Sertão Maranhense Cara Maravilhoso Muito lindo Pena que Nossos gestores Não Entendem absolutamente Nada de turismo E por isso Não sabem Aproveitar ainda mais Nossas Maravilhas e beleza Eu vou encerrar aqui O vídeo Porque eu agora sim Já me encontrei Já sendo onde eu estou E eu vou lá resolver Essa bronca Tá E eu vou aqui Encerrar mais um vídeo Motovlog direto De Colinas Interior Maranhense Show de bola Olá meus amigos Antes de eu encerrar o vídeo Quero pedir Pra você se inscrever no canal Você comentar esse vídeo Tá Deixa um comentário aí Você é de Colinas Conhece alguém de Colinas Se conhece Se já vi Se gostou Se não gosta Se tem crítica Deixa aí no comentário Tá bom Compartilha o vídeo Mostra aí pra algum amigo E se inscreve no canal Principal Tá bom Tamo juntos Até a próxima Valeu